O que é o Dato Momentation? Olá, pessoal! Só para dar mais lembrada, no final da última palestra, a gente estava falando de regularização, e a gente estava conversando sobre o Dato Momentation, que é perturbar o exemplo que você tem na base de dados para gerar, que é ser diferente, Na classificação, geralmente, essas percubulações são invariantes em relação a clássico e o objeto de interesse. Então, nos ensina a rede a classificar um exemplo um pouco diferente, mostrando que essas variações não mudam a clássico de si e o objeto de interesse. Tem mais um tipo de regularização, uma técnica que, hoje em dia, é bem comum, que é o global average pooling. E a ideia é, a gente sabe que o pooling reduz a admissão de parcelas de mapas, né? E o que a gente pode fazer, antes de usar camadas FC, que são as camadas de quantidade de peso, de repente, do tamanho da entrada, a gente pode diminuir o tamanho dessa entrada e fazer um pooling que abrente todo o mapa. Então, cada mapa de features vai virar um único número, que é a média do valor desse mapa. Se a gente tiver, por exemplo, um mapa 7x7x512, ou seja, 512 mapas 7x7, na descrição do global average pooling, você vai ter um vetorzinho de 512 dimensões, onde cada elemento vai ser a média desses 49 valores do mapa. No caso 7x7, você vai tecnologizar 49 vezes o número de parâmetros dessa camada. Então, isso reduz muito o número de parâmetros. E o pooling apresentou essa ideia do newspaper network network, e ele mostrou que é uma forma bem feita de regularizar a rede. Você diminui muito o número de parâmetros dessa camada, geralmente para um final de classificação. E a ideia do global average pooling é que, se você tiver features, que são bem abstratos, já nesses camados superiores, vai ser que a localização específica deles não importe tanto, assim, para você fazer uma colaboração. Então, se você tiver features que detectam, vamos dizer, uma orelha pontuda, um outro feature que detecta o bigode, um outro feature que detecta o olho, talvez você não precise saber exatamente onde que o bigode está, onde que o olho está, onde que a orelha está, para dizer que é o nome de um gato. A ideia é mais ou menos essa. Se você tiver uma tarefa que você precisa de uma localização espacial, talvez não seja boa ideia fazer o global average pooling se você tiver que ter essa informação. Para a classificação, especificamente, é uma técnica muito útil. Os outros detalhes aqui não são exatamente técnicas de regularização especificamente, mas são algumas técnicas que a gente já viu, que também servem como para regularizar a rede, que é o batch norm. O batch normal existe que ele tem uma característica de regularização, porque, como a gente calcula todas as estatísticas ao longo do mini batch, essas estatísticas são meio cuidosas, né? E o fluido acaba ajudando, como eu disse no final da palestra, a regularizar a rede. Então, esse fluido acaba sendo uma forma de regularização direta do batch norma. E o uso de mini batch também é uma forma de regularizar a rede. Já tem alguns estudos que mostram que usar mini batch, em vez de mini batch pequenos, de 52, 56, muito menor do comportamento da base de dados. Enquanto esse fluido no gradiente, você acaba tendendo a soluções com curvatura menor, e essas soluções com curvatura menor tendem a ter generalização melhor. Então, o uso de mini batch também é útil. É como uma forma de regularização. Eu vou começar a falar de algumas arquiteturas específicas de redes revolucionais. Essas arquiteturas são basicamente arquiteturas para a classificação de imagens, e essas arquiteturas se deram bem no desafio da Imaginete, que é o desafio de classificar mil categorias, que são categorias bastante variadas. Essa base também tem uma tarefa motivada de classificar classes distintas, porque tem muitas categorias, mas também classes parecidas, porque você tem, por exemplo, 120 categorias de raças de cães. Então, a rede tem que conseguir categorizar imagens que são muito diferentes, mas conseguir ver diferenças em imagens que são relativamente parecidas também. E essa base tem mais ou menos 1,2 milhões de imagens no conjunto de treino, então, base muito extensa. Tem cerca de 50 mil e mais na conjuntura da ação. O primeiro arquitetura que a gente vai ver é a Alex Next. Ela foi proposta em 2012 e foi aquela primeira arquitetura que eu falei, e provou que dava para usar redes revolucionais para resolver problemas complexos como esse, para ser, assim, larga e escala. E ela conseguiu 16% de erro, top 5. O erro top 5 seria, a rede vai ter uma saída, mas uma distribuição de probabilidades das classes, por exemplo, das mil classes. Se a classe correta estiver entre 5 classes que a rede acha que são mais prováveis, isso é considerado como um acerto. O erro top 5 é utilizado bastante na Image Next, porque você, como você tem imagens que são muito variadas, se são imagens de tamanho que elas são muito grandes, pode ser que você tenha mais de um objeto numa imagem. E como você só tem uma etiqueta para colocar nessa imagem, pode ser que a rede coloque uma etiqueta que seja válida, mas que ela está prestando atenção numa parte da imagem que não era que você esperava. Então, pode ser que ela veja o objeto de interesse, mas ela não dê a maior probabilidade para esse objeto. O erro seria top 5. A classe de interesse tem que estar entre 5 mais prováveis da rede. Ela conseguiu 16% e isso, na época, era muito, muito menor do que todos os outros métodos que usavam outros tipos de pipeline para reconhecimentos do Naive. Então, foi a primeira vez, e pelo menos nesse tipo de clássico de larga escala, que mostrou que ela trouxe uma rede revolucional para aprender todos os fiches necessários para classificar uma imagem, uma entrada, uma imagem a nível de física. Esse modelo tinha 8 camadas. 5 eram camadas revolucionais e 3 eram camadas de 6. 2 delas escondidas e 1 de saída. Uma terra nas mil classes. Ela tinha 60 milhões de parâmetros. Ela também mostrou, assim, uma das primeiras vezes que se mostrou o Dropbox funcionando, como um método de regularização da rede. E ela tem uma questão interessante, que é como isso foi meio que o começo do uso de rede revolucionais, como a gente conhece hoje em dia. O Alex Kuchowski, que é o autor que dá o nome à rede, AlexNet, ele teve que fazer muita coisa que hoje em dia a gente não tem que se preocupar. Então, por exemplo, ele teve que codificar tudo em CUDA para poder conseguir rodar as coisas na GPU. Outro detalhe é que ele estava só em uma GPU que não tinha muita memória. Então, ele não conseguia treinar a rede em uma GPU só. Ele teve que dividir o modelo em 2 GPUs e ele fez isso de uma forma interessante. Essa aqui é a arquitetura da AlexNet. Você tem a primeira camada convolucional, que tem uma entrada que é 224x224 RGB, que é uma imagem importante grande. Você tem um filtro que é 11x11 e você tem um passo 4. Então, ele vai decimar a entrada de 4 para a direção. Você vai ter a saída dela com um mapa de fiches de 55x55 ou 96 canais. Depois de isso, ela vai usar uma camada convolucional 5x5. Você tem uma camada de max puro. Você tem algumas camadas que você nasce 3x3. E você tem duas camadas de 4.096 elementos. E a camada da saída é de 1.000 classes. Então, ela tem 1.000 classes. E essa aqui é a arquitetura de verdade, que é como ele dividiu em 2 GPUs. E o que ele fez foi, por exemplo, a primeira camada aqui tem 96 filtros. Ele dividiu ela em 2 camadas de 48 filtros que não se comunicam. Então, ele botou metade de uma camada em uma GPU e metade na outra. E ele fez isso até o final ali, para que a gente comece a ter camadas FC. Então, ele tinha que ter duas metades da rede que não se comunicam em paralelo. E ele junta isso só na parte da camada FC. E assim, ele conseguiu dividir a rede em duas metades que ele tem em 2 GPUs diferentes. Hoje em dia, não se faz muito isso. O que se vale mais é pegar, por exemplo, o minibatch que estava em 64. Se ele não cober a nossa GPU, você pega 32 amostras ou coloca em uma GPU. Pega 32 e coloca em outra GPU. Calcula a função custo dos gradientes e depois faz a média dos dois. Então, a gente paraleliza em termos dos dados aqui. Paralelizou em termos do modelo, né? Então, essa é a AlexNet. A principal contribuição dela foi mostrar que rede convolucionais, né? São muito específico de tarefa. E ele deu mais ou menos a cara de como seria uma rede convolucional moderna, né? Com bastante camadas convolucionais para extrair fígios, algumas camadas FC no final. Os de Max Cooley e os da Fox. Em 2013, o vencedor do desafio foi uma AlexNet um pouco mais... um pouco modificada, assim, né? Por mais de alguma certa magnitude na arquitetura. Então... E ela também foi uma empresa que fez e não publicou os resultados, né? Da arquitetura. Então, a gente não... Não é uma arquitetura assim que se fala muito. Em 2014, a gente já teve uma arquitetura bastante interessante que ganharam, né? Ou que competiram no desafio. E entre elas é a rede de... A graça dessa arquitetura hoje em dia é que era uma arquitetura bastante simples. Mas que teve um desempenho muito bom. E a graça dela é que ela só usava fios 3x3. Então, diferente da AlexNet que usava fios .x11, muito mesmo. Depois usava fios 5x5. Os autores dessa rede... Eles conseguiam perceber que se você usasse fios só 3x3, você conseguia fazer uma arquitetura que generalizava muito bem. Que era útil para uma quantidade de tarefas. E a segunda... O segundo, não sei assim, princípio, né? Do design dessa arquitetura foi que... Assim que... Toda vez que eu fizer um pooling, eu vou diminuir a quantidade... A quantidade de amostras espacial, eu posso aumentar a quantidade de filtros sem que a minha amplitação aumente nua. Então, ele só usava fios 6x3 e ele lograva a quantidade de filtros de uma camada após cada pooling. As versões mais populares são as versões com 16 e 19 tamates. O ritmo de FGG16 e FGG19. E ela obteve o segundo lugar no desafio de 2014. Um 7.3% de eldiel. Um erro bem menor do que a AlexNet. Ela tem 60,4 batomílios parantes. Tem mais que 2 parantes da AlexNet. E no caso dessas versões mais profundas, com muitas camadas, eles já começaram a ter uma certa dificuldade de treinar essa rede a partir dos... Dos pesos aleatórios, né? Que a gente conversou. Quando a rede começa a ficar muito profunda, essa inicialização começa a ser mais complicada. E o que eles fizeram foi... Fizeram o treino, por exemplo, de uma rede com 12 ou 11 camadas. E depois botaram as outras camadas em cima. Partindo dessas 11 camadas em cima treinadas. E treinaram as redes. O resto da rede é assim. Depois eles perceberam que a inicialização de globo. Foi uma das inicializações que eu falei na palestra de ontem. Eles conseguiam treinar direto essa rede. Sem ter que fazer esse esquema de pré-treino. Então é um exemplo interessante de como... A inicialização cuidadosa pode ajudar no... No treino da rede. Eu, pessoalmente, treino essa rede. Com a inicialização de globo, eu não consigo fazer ela convergir. Mas eu usando a inicialização de rede, por exemplo, eu consigo treinar ela a partir dos pesos aleatórios. Um detalhe interessante... Dessa rede que ela só usa... Os filtros 6x3. Então são filtros telagentes pequenos. É... Uma pessoa que vê isso pode se perguntar... Se essa rede consegue detectar... Padrões que são maiores. Padrões muito bem localizados. Por exemplo, o AlexNet. Quando você tem uma entrada relativamente grande. 224x224. A primeira camada condicional tinha um filtro 11x11. Que era pegar uma padrona de prodigios maiores. O que acontece... O que eles perceberam é que se você usar... Várias camadas 3x3 em seguida... A primeira camada vai ver algo 3x3. Certo? Mas a segunda camada... Vai ver 3x3 em cima dos filtros da primeira. E isso faz com que... A visão efetiva que a segunda camada tem... Na camada de entrada seja maior. Estão vendo? A da B3x3 aqui... Só que... Esse elemento, por exemplo... Ele vê... Uma área maior da entrada. Então conforme você vai tendo... Apesar de só usar filtros pequenos... Ou se você tiver muitas camadas em série... As camadas mais profundas tem uma visão... Maior... Um... Um campo de visão maior da entrada. Então você consegue... Ao invés de usar uma 1x11... Usar várias 3x3 seguidas... Você vai ter mais uma mesma realidade. Que é bom? Você vai ter menos parâmetros... E você vai... Conseguir ver... Uma área que nós misturamos diretora também. Aqui na direita... São... As arquiteturas que eles... Tentaram no OPEI. Você tem... Arquiteturas com 11, 13, 16 e 19 metros. Eles fizeram... Alguns testes com provolções... Algumas provolções por 1... Por exemplo... Alguns tipos de normalizações diferentes. Mas as que funcionaram melhor... Foram as que usavam todos os filtros... O Espírito 3. E aqui no nosso fone V... Que também tem 2 camadas FC... Com 4.096 elementos... E uma camada de... Com saída de 1.000 elementos... Para uma pé nas classes. É... A arquitetura que ganhou em 2014... Foi a chamada Inception. Ou Google Net. E alguns pesquisadores da Google fizeram... E além de... Eles procurarem um bom desempenho... Na... O... O... E o que eles... Criaram... É uma rede... Que é proposta por... Módulos Inception. Que eu vou mostrar... Daqui a pouquinho... Não é muito difícil de detalhes... Mas vai dar toda uma ideia... E... Um pouco da graça... É sair daqueles... Um por um... Para reduzir a complicidade... Que é uma ideia... Daquele paper... Do Neto-to-in-metro... Que eu... Citei... No Google... É... 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 O... O uso das camadas FC... O... A não ser na saída... Para mapear... No... Nos... Nos... Nos elementos... Nas... As classes... E... O que a gente percebe... É que as camadas FC... Elas... Fazem relativamente... Pouca computação... Mas elas usam... Muitos parâmetros... Não sei se vocês lembram... O nome daquela estrutura pequena... Que quase todos os parâmetros... Estavam naquela última camada... Escudida FC... Que... Não fazem relativamente... Pouca computação... Compararam com as camadas... Compulsionais de cima... Essa região... Era mais profunda... Com 22 camadas... Ela tinha 6.7% de erro... Quer dizer... Número de muito... Da... Da... E... Ela só tinha 13 grandes parâmetros... Comparados... As 144 milhões de parâmetros... Da... Da... E boa parte disso... É... Por ela... Usar o Google... E não usar aquelas... Camadas FC... Explodidas... Que tinham... É... Uma região bastante profunda... Com 22 camadas... O pessoal da BGG... Já tinha certa dificuldade... De treinar... E fizeram aquele esquema... De pré-treino... E... Os pesquisadores... Que fizeram em session... É... Fizeram pra contornar esse problema... Era usar classificadores auxiliares... Então... É... Você não tinha só um classificador... Lá no final da rede... Você pegava... Alguns features intermediários... Da rede... Fazia alguns classificadores... Ali também... E você tinha mais lugares... Assim... Que você conseguia... O propagador adiente... E aí... Quando você terminar de treinar... Você podia jogar... Esses classificadores fora... E usar só o classificador... Do final... Essa é uma ideia... Que também foi apresentada... No paper... Chamada de... Deeply Supervised Networks... É... Esse aqui é mais ou menos... A cara do... Módulo Inception... A ideia do... Módulo Inception... É que você faz... Vários tipos de computação... Diferentes... Uma condição por um... Por exemplo... Uma condição por um... Uma condição por três... Uma condição por cinco... E um masculino... E depois você junta tudo... Concatenando todos esses... Mapas de vídeo... Então você consegue... É... Vamos dizer assim... Vem entrar... De várias formas diferentes... Esse aqui seria o modo... Assim... Engenro de fazer... E aquele ali... É o modo que eles realmente fizeram... Que é usar... Convoluções um por um... Antes dessas convoluções... Que são nas cargas... Para diminuir o número de mapas... Isso é um dos outros motivos... Pelo qual... A Inception tem... Uma quantidade de menores parâmetros... Para diminuir o número de computação... Do que antes de... Por exemplo... É... Essa aqui é uma coisa... A cara da... Turing Session... É... Um... Vamos falar... Se vocês conseguem enxergar tudo isso... Vou destacar algumas coisas... Interessantes aqui... É... Esse é o modo... É... 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 Esse aqui é o... Classificador principal... Você tem um... E uma camada de C... Você tem dois... Classificadores... Auxiliares... Que são os... Classificadores... Usados para... Auxiliar... E gerar... Grandes mais fortes... Para as camadas... Mais... Perto da entrada... Que tenham... Grandes... Menores... Depois de treinar... É... Tirar esses... Classificadores... Auxiliares... Então é só o... Classificador principal... Para treinar... Certo... Em 2016... A rede que ganhou... O desafio... Foi a... Redenet... Que é a... Redenet... Que hoje... É... A gente... A gente... É... A gente... É... Que tem uma rede de... Resigual... E... A motivação... Para a rede de... Resigual é que... Conforme você é voltando... Mais camadas... Essas redes... Que são mais profundas... Começam a ter problemas... Durante o treino... É... E a gente sabe que... Esse problema não é... Overfit... É... ela possa ser mais sujeita ao overfit, porque ela tem mais parâmetros, então você poderia ter um desempenho pior na base do teste, não porque você não consegue utilizar a rede, mas porque essa rede está tendo overfit. O problema é que se você fizer uma rede muito profunda, você acaba tendo um desempenho pior no treino, então a gente sabe que isso é um overfit, isso é um problema de otimização dessa rede maior. A gente sabe que o desempenho de uma rede mais profunda tivesse, no mínimo, igual a de uma rede rasa, porque eu poderia fazer com que todos esses camais que eu adicionei, fizessem um movimento de identidade, que eles não mudassem a saída da rede. Então, na verdade, o suposto que ela teria uma computação igual de uma rede rasa, não tem motivo para essa rede ter um desempenho pior que uma rede mais rasa. Então, o que ele fez foi, se uma computação de identidade eu farei com que minha rede tivesse um desempenho igual, eu vou tentar pré-condicionar a minha camada a fazer um mapeamento de identidade, que é o que ele faz aqui. A ideia, ao invés de a gente prender um mapeamento chamado H , a gente vai prender um mapeamento do resíduo, ou seja, da diferença da minha entrada para a saída que eu gostaria de ter. Então, eu vou prender aquele F que eu vou somar com a entrada para ter um mapeamento final. Então, a ideia é que no começo, como eu tenho muitos pesos pequenos, o meu F vai ser algo que tende a zero, vamos dizer assim, algo bem pequeno. Então, eu vou perturbar um pouco a minha entrada. Então, eu vou precondicionar a minha rede, no começo, a fazer um mapeamento que se assemelha à identidade, porque eu sei que, pelo menos, eu não pioro nada. E a gente realiza isso fazendo um atalho da entrada para a saída. Então, aquilo ali é um bloco residual. Esse Fx aqui, no caso, ele é feito por duas camadas convolucionais ali. São duas camadas 3x3, certo? Eu vou fazer esse mapeamento com duas camadas 3x3, vou pegar a saída dele, que seria esse H de x, e eu somar para a entrada. E esse atalho foge. Tem um detalhe, que é, quando somando mapas de entrada e saída, eles têm que ter o mesmo tamanho, somando elementos do elemento. Se a minha saída tiver, por exemplo, uma quantidade diferente de mapas, o que minha convolção tem mais fixo do que a minha entrada tem cada vez, o que eles fazem é botar o mapeamento ali usando convolção por um, para que o tamanho da saída seja igual, se conseguir somar. Então, os únicos casos em que você não tem esse x aqui, que é realmente a identidade, seriam casos em que você tem que fazer esse marcamento com uma convolção por um. Usando esse tipo de técnica, a gente conseguiu treinar rede com 52 camadas, por exemplo, que foi uma das redes que ganhou o desafio em 2015. Quer dizer, antes a gente tinha tipo de treinar rede com 19, 20 camadas. Usando esse tipo de bloco residual, a gente conseguiu treinar rede com 152 camadas. Um bloco alçudo muito significativo. E a rede vencedora não era bem só uma rede. Nesse tipo de competição, eles não faziam só uma rede, eles usavam um sample, o que eles chamam, um conjunto de redes, proteínas de forma separada, que eles também fazem a média das competições. Mas eles conseguiram um erro de 3,57%, que foi uma redução muito significativa. E esse já era um tipo certo marco em que, pelo menos nesse desafio, as redes convolucionais têm um desemprego melhor do grupo humano nessa base. Porque foi uma quantidade de classe muito grande, né? Considerando ele acabando bastante também a classe correta das imagens dessa base. Outro detalhe é que essa rede já usa best normalization. Então, isso também ajuda bastante o treino. Ela usa global performance pooling também, antes da camada de saída, antes da redução do que está disparando. E essas redes, apesar de serem muito profundas, elas não apresentam problemas de competição. Você não tem que fazer pré-treino, você não tem que usar classificadores auxiliares, tem nada do tipo de possível. Começa com preços aleatórios e treino na rede, funciona muito bem. Numa base menor, em mais 32x32, que é a S410, eles conseguiam treinar depois redes com até mil camadas. Então, vamos dizer assim, o problema de treino de redes profundas foi considerado que foi quase que solucionado usando redes residuais. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o erro das extensas as redes quando treinado naquela base de core tempo. Eu me treinei essas redes e eu fui aumentando a profundidade das redes. E a gente vê aqui, quando são muitas linhas, então dá pra todo mundo ver exatamente o erro de cada rede. A ideia é que o erro vai diminuindo conforme eu vou aumentando a profundidade da rede, até 164 camadas. E você vê que a cara da curva das redes não muda muito de acordo com a profundidade, porque indica que redes profundas estão convergindo tão bem quanto redes rasas. E acho que esse é o resultado mais importante que dá pra ver nesse gráfico. A gente consegue treinar redes profundas sem dificuldade. Todas essas redes foram treinadas com o mesmo número de iterações, por exemplo, no mesmo tipo de treino. E a gente consegue treinar redes profundas sem resultados melhores do que redes rasas. Agora eu vou mostrar como são as redes hoje em dia. Hoje em dia, quando as pessoas vão usar redes neurais pré-treinadas, elas são bastante... São as redes mais comuns. Então dá pra ter uma ideia mais ou menos como uma rede proporcional muito importante. Agora eu quero mostrar como a gente pode usar essas redes proporcionais pra extrair features pra outro tipo de tarefa. Essas redes são muito boas porque elas fazem, mas elas foram treinadas com uma base com 1.200.000 imagens. Então, acho que a maioria das pessoas que quiser aplicar essa rede não vai conseguir ter uma base anotada com 1.200.000 imagens. Então, a ideia é que a gente pode pegar essas redes que eu treinasse na ImageNet, por exemplo. E se eu quiser classificar outro tipo, por exemplo, fazer outro tipo de tarefa de classificação, eu poderia tirar um classificador, que seria aquela última camada, botar um classificador novo ali e usar todos os pedos que eu já falei na ImageNet pra poder fazer a classificação da nossa nova base. E eu vou precisar de um número de dados muito menor. E, rapidamente, vocês estão percebendo que esses features que você pode trazer desse jeito, eles são bem genéricos. que você consegue usar uma quantidade de tarefas bastante grande. E isso faz com que, se você pegar uma rede de preferência, existe muitos dados pra conseguir uma boa classificação, por exemplo, se for uma tarefa de classificação. E o que é interessante é que esses features também podem ser generalizados pra outras tarefas. Então, você pode pegar uma rede treinada na ImageNet pra classificação e usar pra fazer, por exemplo, localização ou detecção de objetos, ou até captioning, que é usar esses features pra alimentar uma outra rede que vai gerar um texto que descreve cada imagem. Então, tem uma rede pra classificar a imagem, e eu tô usando os features que ela aprendeu pra gerar texto sobre aquelas imagens. Uma tarefa bastante diferente. Então, de certa forma, esses features são uma forma de codificar a imagem, pra gente descrever o conteúdo da imagem, de uma forma que seja mais fácil pra outro tipo de métodos aplicáveis. Estou usando um exemplo aqui de como eu poderia usar uma rede que eu treinei pra classificação, pra localização também. E a ideia aqui, quando digo localização, é ter uma roundbox, uma caixinha, ao redor do meu objeto. Então, eu teria ali uma rede neural que extrai features, eu poderia ter algumas camadas ali pra classificação, por exemplo, podem ser camadas FC, que vão dizer que a classe daquela imagem ali é Tom, por exemplo. E aí, eu poderia botar, usando as mesmas features, eu poderia usar outras camadas que vão me dizer, vão parametrizar como que essa caixa é. Então, eu poderia ter, por exemplo, a posição x e y do centro da minha caixa, a altura e a largura da minha caixa. E isso eu estou usando as mesmas features que eu uso pra fazer classificação. Então, essa localização acaba sendo bastante barata. Eu estou compartilhando todas essas contas que eu fiz ali, que são quase todas as contas que eu preciso fazer pra fazer classificação. Eu consigo uma rede com duas cabeças, uma que vai fazer classificação, outra que vai fazer regressão. Então, aqui, seria como um exemplo de parametrizar essa caixa. Eu classifico essa imagem com um cachorro, e eu tenho que localizar o cachorro agora. Nesse caso, essa imagem tem dois cachorros, vamos supor que a rede classificou o cachorro branco, né? Então, a gente gostaria que a rede nos desse um x e y, que diz onde está o centro da bounding box, e a altura do bounding box. Então, a gente sabe não só qual é a classe do objeto que está presente naquela imagem, mas onde esse objeto está. Um outro exemplo é a CAD, que é descrever a imagem através de uma frase. A ideia aqui é usar a rede convolucional, treinada pra classificação como extrator de features, e usar esses features da imagem pra alimentar um outro tipo de rede que é boa pra tratar sequências, corrente recorrente, e essa rede recorrente, a partir das features da rede convolucional, pra conseguir gerar um texto que descreve essa imagem. Então, aqui a gente teria uma rede de 19, por exemplo, e a rede de 19 na camada dela. A gente vai tirar, aqui, aquela camada que ela vai ser com 1.000 neurônios na saída, que seria a parte da classificação. A gente vai pegar aquele vetor ali de 4.096 elementos, que vai usar como descritor da imagem. Esse descritor a gente vai alimentar uma rede recorrente, como eu falei aqui, mas é uma rede que é boa em tratar sequências, e essa rede vai gerando palavras que vão formar uma frase que descreve essa imagem. Se você tentar pegar a imagem direta alimentar com a rede, o mundo vai funcionar bem. O dinheiro que faz com que isso funcione bem, é porque você tem features ali que são bem descritivos e são genéricos suficientes, ou, assim, a gente trata o suficiente pra que você consiga gerar uma frase a partir disso. Aqui tem alguns exemplos de captions que foram gerados a partir de uma rede desse tipo. Então, aqui você tem exemplos de que ela citou, e aqui você tem exemplos de que ela é dona. Nesse caso aqui, por exemplo, tem um homem que torna a guitarra, e a frase que ela a rede gerou é Man in black shirt is playing guitar. Então, descreve bem a imagem, o conteúdo dessa imagem. E aqui tem alguns casos de erro, por exemplo, essa imagem aqui, quando temos a young boys holding a baseball pastor. Então, é um menino jovem, por causa de um bebê, seria assim, tá segurando um trato de baseball, né? Tá segurando, na verdade, umas cores de dente. Aquela última que tá meio curiosa, né? Que é uma imagem, assim, que não tem nada, tá escrito A horse is standing in the middle of a road, né? Quer dizer, tem um cavalo no meio da estrada, da rua, só que só tem uma rua, não tem um cavalo. Não sei meio de onde ela vê o cavalo, né? Tem uma espatinha aí nesse cavalo. A rede não acerta sempre, mas ela gera bastante Descrições bem até interessantes, assim, né? Bem completas, né? Constructing on work, in order to safety versus working on roads. Quer dizer, é bem descritiva, né? Bem interessante. Uma outra aplicação desse tipo de... Que usa, né? Que usa as redes condicionais. É transferência de estilo. Nesse tipo de tarefa, eu quero usar uma imagem que combina o conteúdo de uma imagem, só que o estilo de outra. Então, a ideia, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma pessoa, e eu tenho uma pintura do Picasso, e eu gostaria de imaginar como seria essa foto se fosse pintada pelo Picasso, por exemplo. Então, eu quero combinar o conteúdo da pintura do Picasso, com o estilo da pintura do Picasso, com o conteúdo de uma imagem. Porque essa seria uma foto muito facilmente. E a gente pode colocar essa tarefa como um problema de utilização, porque eu quero minimizar uma função custo, que é uma combinação entre duas funções exclusivas. Uma função custo que representa o quão parecido essa imagem de combinação, o quão parecido o conteúdo dessa imagem, é com o conteúdo da imagem que eu quero que... de conteúdo, e o quão parecido o estilo dessa imagem combinada, é com o estilo da imagem de referência de estilo que eu quero. Então, colocando isso como esse problema de utilização, o que eu tenho que fazer agora é achar funções custo que descrevam muito bem o que é um conteúdo parecido, e um estilo parecido. Se minhas funções custo não forem muito boas, eu posso minimizar essas funções sem que essa imagem realmente tenha um conteúdo parecido com o mais de conteúdo, e um estilo parecido com o mais de estilo. E acho que é fácil ver que se eu fizer uma comparação a nível de pixels, por exemplo, MSE, entre os pixels das imagens, isso não é uma comparação muito boa, né? Eu posso ter imagens que têm conteúdo parecido, mas que os pixels são completamente diferentes da imagem de conteúdo original. Então, a ideia aqui é usar Combinet para comparar as imagens, não usando os pixels, mas usando os features que elas traem dessa imagem. Então, o conteúdo, eu vou fazer um MSE entre os mapas de features, ao invés de fazer um MSE entre, por exemplo, os pixels, e o estilo, eu vou fazer um MSE entre a correlação desses mapas de features. Então, é como que os mapas são correlacionados em si numa imagem, e como a correlação é no outro. E a ideia disso é capturar as texturas que estão presentes na imagem, só que num nível mais abstrato. Além disso, também tem uma regularização ali, um termo de regularização, que não é muito importante, que é só para... Como você vai intimidar isso, eu gostaria que a imagem fosse razoavelmente contínua, né? Então, geralmente a gente fala que um termo de regularização ali, o que acontece com que tem de ser os próximos, tem um valor de selos de gente próximos, e isso ajuda um pouco as imagens para ele mais unir, sem um tipo de fluido de alta frequência. Bem, vamos falar um pouco sobre a representação do conteúdo. Então, a gente vai comparar tensores de alguma camada da rede, e a gente vai assumir que se os tensores são parecidos, o conteúdo dessa imagem é parecido. E aqui é um exemplo de o que você obtém se você otimizar uma imagem qualquer a partir de ruído, de forma a minimizar o custo entre o conteúdo dessa imagem e o conteúdo dessa nova imagem que você está gerando, comparando. quando você vai avançando para camadas mais profundas da rede, você vai tendo representações que são mais abstratas e mais invariantes a certos tipos de formações, né? Você pode ver que lá no final, por exemplo, você tem mais ou menos a cara dessa imagem, só que aquela imagem é bem feita no nível de pixels, mas a rede vê as luzes como relativamente parecidas, porque a rede naquela camada já é bastante variante a coisas que não são bem específicas como bordas, ou ela é invariante a certas transilações, então a imagem que tem um pouco de transilações nas bordas ela vê como coisas parecidas. A mesma coisa que tem a imagem de baixo. E o estilo, a ideia é que a gente vai caracterizar estilo como... a gente vai calcular uma matriz de Bram a partir desses mapas físicos. E as matrizes de Bram são matrizes que vêm a correlação entre os mapas, basicamente. Então, se a gente tentar capturar o estilo dessa imagem, por exemplo, nessa camada ali, a gente vai ter esse estilo. Se a gente for avançando pra camadas mais profundas, a gente vai tendo fichas mais gerais, menos localizados e mais abstratos. Então, a ideia vai ser minimizar o conteúdo com esse tipo de coisa e o estilo dessa foto. E a gente vai fazer isso assim. A gente vai pegar uma imagem, uma imagem de conteúdo, que é a imagem que a gente quer, que a imagem combinada tenha um conteúdo parecido. A gente vai ter também uma imagem estilo, que a gente vai querer basear o nosso estilo, a gente vai ter o que estamos chamando de imagem pastiche, que vai ser a imagem que combina o conteúdo da imagem do conteúdo e o estilo da imagem de estilo. A gente vai iniciar essa imagem com um corrido copiado, muito bem pequeno. E o que a gente vai fazer é, a gente vai obter features da imagem de conteúdo e da imagem pastiche, vai comparar esses features e vai gerar uma função custo, a partir da MSR e no domínio das features. A gente vai fazer algo parecido com a imagem estilo, só que a imagem estilo a gente vai pegar features de várias camadas diferentes, que vai calcular de matriz de run e que também vai medir o remédio quadrático. Além dessa total variation loss, que é aquela função custo para deixar a imagem mais ou menos contínua. E aí a gente vai somar todas essas funções custo e pesos. E vai tentar minimizar isso. E a gente vai minimizar isso calculando o gradiente dessa imagem. Então a gente vai calcular como a gente pode mudar essa imagem, porque a princípio não é concluído, e a gente pode minimizar essa função custo. Então a gente vai fazendo um processo iterativo atualizando a imagem, pra fazer com que essas funções custo se diminuam. Aqui tem um exemplo de, se eu quisesse pegar essa imagem e estilizar como essa pintura. E aí, acho que é só a cada 100 interações, eu fiz um vídeo, né? Cada 100 interações como que a imagem que eu inicializo como ruído vai evoluindo ao longo do tempo. A gente pode ver aqui no começo. Ela está menos bem definida, mas ao longo do tempo você vai encontrando algo que combina. Por conta dessa imagem, né? Você pode claramente ver a mesma pessoa na imagem estilizada, mas com um estilo da imagem de estilo, né? Ou seja, ela tem uma característica parecida do cor da pintura. Aqui é um outro exemplo. E se eu quiser, o Randolph é estil do Picasso, né? Eu combino as duas, eu acho algo parecido com aquilo ali. Você pode ver que essa imagem tem bordas bem pronunciadas, né? Aquela imagem também tem bordas bem pronunciadas, que podem ficar já, ou até no cabelo. Mas claramente ainda é o Randolph, né? Se você comparar essas duas imagens a nível de pixels, elas têm uns pixels muito diferentes. Mas o conteúdo delas é bastante parecido, né? A gente consegue apresentar isso bem, usando a gente na rede neural. E o interessante é que essa rede neural que a gente usa como função de custo, né? Ela foi treinada pra classificação, né? Então, assiste a gente consegue usar uma rede treinada pra classificação pra comparar esse tipo de coisa. Ok. É esse método do Chris Smith interativo, em que você vai mudando a imagem ao longo do tempo, ele tem a desvantagem de que você tem que fazer o forward e o backwards na rede, né? Pra calcular o gradiente de como você deve mudar a imagem a cada interação. Então, isso é um processo bastante caro. Se você tivesse, por exemplo, fazer um aplicativo, que faz isso no celular, você teria que ter uma redireça e ficar atualizando a imagem, muitas vezes calculando os gradientes ao longo da rede, que é bastante caro, pra conseguir estilizar essa imagem. Isso é um processo demorado, por exemplo. Aquele gambler que demora vários minutos na GPU, pra você conseguir gerar aquela imagem final. Então, a ideia desse método RAR, ao invés de começar com uma imagem distribuída e ir atualizando a imagem, eu vou treinar uma rede que faz essa estilização num forward só. Então, eu vou pegar, vou pegar uma imagem de entrada, e a saída da minha rede vai ser essa imagem estilizada como um conjunto do queiro. E o processo de treino é parecido. Eu ainda vou usar uma rede como função boost, e essa rede eu não vou mexer nos pesos dela, ela só vai servir pra eu extrair os features, com o qual eu vou comparar o conteúdo do estilo. E a diferença é que agora, ao invés de eu mudar a imagem de entrada, eu estou mudando a sua logística para eu fazer essa segunda rede, que eu vou treinar, pra que essa rede vai aprender a estilizar a minha imagem que eu coloco na entrada. Então, vai ser bem que uma rede treinando uma outra rede, né? A rede treinada na ImageNet, ela serve como um método de supervisão pra outra rede. e essa rede é completamente convolucional, então eu consigo botar em mais de qualquer tamanho na entrada. Porque, uma rede convolucional, não importa o tamanho da entrada, como você faz aqui no escame de janela utilizante, na camada convolucional eu consigo aceitar uma entrada de qualquer tamanho. Então, não tem nenhuma camada FC nessa rede, eu consigo estilizar em mais de qualquer tamanho. Eu posso, por exemplo, treinar imagens aqui de 256, e se eu quiser estilizar uma imagem maior, depois de treinado, eu consigo botar uma imagem maior na entrada, e vai me gerar uma imagem maior pra sair. Além disso, tem um detalhe, que eu não vou falar muito aqui, mas é que ao invés de usar best normalization aqui, a gente usa um tipo de normalização diferente, que é in-stress normalization, e isso melhora bastante o resultado dessa estilização que tem dessa rede. Então, a ideia parecida com o caso interativo, a diferença é que os grandes que a gente calcula, a gente não está usando pra atualizar a imagem, a gente está usando pra atualizar os pesos dessa rede. Então, o estilo vai estar com a quantidade dos pesos da rede, do estilo aqui, de rede FASX. Então, aqui a gente vai treinar uma rede pra cada estilo. Então, a gente vai aprender a estilizar uma imagem, por exemplo, para aquela dentro do caso, e algo que faz isso muito mais rápido que o processo interativo. Se esse normalization é bem parecido com o best normalization, a diferença é que eu não normalizo mais ao longo do batch, eu normalizo só ao longo das direções espaciais, mais ou menos como se fosse uma normalização de contraste, só que ainda tem aquela questão de aprender os gamas e betas também, que nem no best normalization. Esses aqui são os dois papers que proporam métodos rápidos, que tem métodos muito diferentes, mas esse que eu acho que é o mais usado, e esse aqui mostra que essa lista de formalization melhora muito com essas imagens. Então, por exemplo, as imagens que eu vou mostrar a seguir, elas usam a topologia da rede desse artigo, mas usam a gestão de formalization, em vez de best normalization. Aqui eu tenho exemplo de como fica uma rede, eu treinei com esse estilo. Então, eu mostrei muitas imagens para a rede, e eu fui tentando minimizar o erro, aqueles erros para uma quantidade grande demais, com a atualização dos pesos, depois de treinado, eu prego uma imagem de Chicago, passo pela rede e eu treino algo desse tipo. Se eu treinar uma rede para esse estilo, por exemplo, a mesma imagem de entrada, vai ficar mais ou menos desse jeito. O problema daquele método, é que eu tenho que treinar uma rede para cada estilo, porque a rede codifica o estilo daquele peso ideal. Então, se eu quiser ter uma variedade de grandes estilos, eu tenho que treinar muitas redes. isso é muito fluida. O treino de uma rede diversa demora bastante, apesar do depois de treinado eu conseguir estilizar mais bem rápido, eu treinar a rede demora um certo tempo, e eu teria que guardar o peso de todas essas redes, essas redes não são tão pequenas. Então, por exemplo, se eu tiver um aplicativo que tem muitos estilos, eu teria que ter... o aplicativo seria muito grande, seria muito pesado o celular, eu teria que guardar uma quantidade de rede muito grande. Então, a ideia é tentar usar uma única rede que consiga aprender vários estilos diferentes. E o que acontece é que dá para fazer isso de forma relativamente simples, mudando só uma coisa, que seria aquela normalização, que ao invés de usar InstaSormalization, a gente vai usar o conditional InstaSormalization. aqui tem uns exemplos, por exemplo, essa rede que eu treinei ela com 6 estilos, se não me engano, e aquela linha que foi treinada com um só estilo. Você vê que a qualidade da rede que é treinada com muitos estilos é bastante parecida com a outra. Aqui tem outro exemplo, uma qualidade bem similar, então, apesar de você ter uma rede só treinada com vários estilos, você consegue estilizar mais com uma qualidade bem parecida. e a única diferença do conditional InstaSormalization e do InstaSormalization, é que lembra aqueles Gammas e Betas? O que você vai fazer é cortar um Gamma e um Beta diferentes para cada estilo, só isso. é uma quantidade muito pequena de parâmetros que você adiciona na rede, menos de um porcento, por exemplo, mas é muito desprezível. E aí, o que você tem que fazer é, se você treinar 6 estilos, você vai dizer 6 conjuntos de Gammas e Betas para cada chamado de InstaSormalization, você escolhe o Gamma e Betas daquele estilo, você vai estilizar a imagem com o estilo que você quer. E, além disso, você usando esse tipo de rede, você consegue fazer algo que é bem interessante, que é combinar estilos diferentes. Então, se eu treinei a rede, por exemplo, com 6 estilos, eu consigo estilizar com algo que é uma combinação dos 6 estilos. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse estilo e aquele estilo, e eu consigo combinar uns 3 para gerar aquele novo estilo ali. Porque eu nunca treinei a rede para estilizar a imagem daquela maneira. Então, nunca, não tem nenhuma imagem durante o treino que eu tentei fazer com que ela aprendesse aquele terceiro estilo. Eu treinei com esses dois estilos e depois, na hora de estilizar, eu consigo combinar os estilos para criar um estilo novo. E eu faço isso, fazer uma combinação convexa daqueles Gammas e Betas. Se eu tenho um Gama para um estilo, um Gama e Beto para um estilo, e um Gama e outro Gama para outro estilo, eu posso pegar, por exemplo, 50% desse Gama e 50% desse Gama, e somar os dois, e eu vou achar um estilo que é mais ou menos 50% de cada um dos dois estilos. Então, bem interessante, né? Eu consigo não só treinar uma rede para uma quantidade de grandes estilos, que tem rede de mais de 30 estilos, por exemplo, mas eu consigo fazer uma combinação convexa entre os estilos. Eu teria que combinar ao invés de dois estilos, sei lá, 6 estilos se eu quisesse. Então, eu só teria que escolher pesos para esses Gammas e Betas dos 6 estilos. Eu consigo utilizar uma combinação muito assim, armamentária, dos estilos que foram treinados para mim. Então, esse método é um método que tem um bom compromisso entre velocidade, né? Eu consigo utilizar mais bem rápido na nossa rede, e eu ainda assim consigo usar uma rede só para múltiplos estilos, que é uma dificuldade de experimento rápido. Então, eu vou acabar por aqui. E agora, são uma hora, tem mais ou menos uma hora, eu queria mostrar um demo para vocês de como a gente pode treinar uma rede neural ou um termo a gente pré-treinado e treinar para outra coisa, né? Usando... que é só flow interno, né? Que é só flow interno. Que é só flow é um... um trem do lado que você pode ver pela Google, que faz diferenciação automática. Então, ele é bem prático e ele também implementa as operações todas em CPU e em GPU. Então, você consegue fazer um vídeo e pode colar esse CPU ou um CPU, que você gosta de conteúdo também. E todos os gradientes que a gente viu, como calcula, a gente faz tudo para o professor automaticamente. Então, o que você tem que fazer é definir uma arquitetura de rede, dar os dados de entrada, os autos, né? Definir uma função constante. E aí você pode dizer, ah, toca uns gradientes em relação aos pesos, e aí também implementa uma série de otimizadores e você pode falar, ó, usa esse gradiente com esse otimizador e vai atualizando os pesos para mim. Algo bastante... Vou tentar mostrar aqui o que a gente poderia fazer aqui. Coisas... Todas. Se tiver internet, eu vou conseguir rodar até ouvido para vocês verem. Se não, tem ele... No último salto, a gente vai ver como seria esse processo. Então, a maioria dos pesquisadores, vamos dizer assim, eles usam Python, né? Porque quase todos os bibliotecas, hoje em dia, são... Porque nós ficamos um front-end Python nas implementações das operações que são muito caras, como dizer assim, né? Computação de compulsão e garantir esses coisas aí se implementarzinho, ser mais ou mais ou de tudo. Mas ele sempre tem um front-end Python, então você consegue fazer muita coisa em Python hoje em dia. Essa aqui é um... Pode jogar a gente simples só para dar uma ideia de como você poderia treinar a rede usando Pensaflow e Keras. Keras é uma... Isso é uma biblioteca de uma abstração acima. Ela não calcula as coisas para você, mas ela funciona em cima do Pensaflow, por exemplo. Então, ela te dá uma API que é mais simples de trabalhar, e ela chama as coisas do Pensaflow por baixo para fazer a resposta para você. O Keras, ele... Ela... Você pode até suportar vários backends, então... Você pode usar Keras com backends dentro do Pensaflow, por exemplo, que eu estou fazendo aqui. Então, você pode usar, por exemplo, um backend inteiro, se você preferir usar até ano. Tem vários outros tipos de backends que podem ser implementados. E nesse caso que eu estou usando, como o Keras não foi desenvolvido com um cara que trabalha na Google, no Pensaflow, hoje em dia, você já tem o Keras embutido no Pensaflow, então, se você instala o teu Pensaflow, você já consegue usar o Keras direto. É justamente o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou importando o Keras dentro do Pensaflow. Se você fizer o Keras com outro backends, você pode instalar o Keras separado, instalar o seu backends também, e ele vai funcionar com outro backends. Eu estou importando alguns papéis, eu estou importando no Python, acho que todo mundo aqui que já usou Python, qualquer tipo de computação conhece no Python, né? Então, eu tenho até que... para computar coisas com tensores, e implementar muitos... O que eu estou importando é só colocar o Keras. Esse código que eu estou importando aqui é só para configurar o Pensaflow para usar uma GPU, da máquina que eu estou... se assim que eu montei, eu estou com uma GPU. E aqui tem o código de exemplo de como eu posso construir uma rede. aqui, por exemplo. Estou importando aqui várias... várias camadas aqui, por exemplo, né? No regularizador aqui. E... aqui eu estou construindo uma rede convocional, que é aquela rede que eu mostrei, lembra? Que eu tinha duas camadas convocionárias, escondendo um GPU e depois duas camadas FC. Então... aqui eu estou definindo o tipo de modelo que eu vou usar, que é um modelo sequencial. O meu sequencial nada mais é do que... ele vai pegar uma camada, vai pegar a saída dessa camada, vai jogar para a próxima camada, fazendo isso de forma sequencial. e aí eu estou adicionando esse modelo na camada convocional aqui, com 32... filtros, né? E esses filtros vão ser 5x5. Esse padding aqui, quando eu falo que ele é 100, eu estou falando que eu vou fazer um padding, de forma que a saída tem o mesmo tamanho da entrada, lembra? Eu estou falando que o tamanho da minha entrada vai ser 28x28x1, talvez seja meio mais de 28x28 tons de cinza. e eu estou usando uma regularização aqui, L2, que seria aquele que eu expliquei, né? Eu vou explicar quanto que é o peso daquela regularização. E eu posso escolher também a inicialização dos pesos do meu filtro, do meu pé. No caso aqui, quando chamar aqui embaixo, eu estou usando aquela inicialização de rip. Depois disso eu vou botar uma ativação relu, um average pooling, depois outra convolução aqui, com 64 filtros, tá vendo? Depois eu vou botar outra relu, depois outro pooling. Aí, esse flatten é uma camada que não faz nada em cima, mas ela, como eu estou trabalhando com tensões, então, depois dos dois poolings, eu vou botar o que vai ser 7x7 com 64, né? 64 canais aqui na saída dessa convulsão. Eu vou querer botar isso em uma camada, que ele chama de densa aqui, que seria uma camada FC. Só que essa camada densa, ela só funciona com vetores, lembra? Então, esse flatten que ele faz é pegar esse tensor, que é 7x7x54, e vetorizar ele. Depois eu vou botar uma camada densa aqui, com 200 nm na saída. Vou botar outra relu. E aqui eu estou usando dropout, tá vendo? Aqui eu estou definindo a probabilidade de eu apagar o meu nome. Então, eu estou usando dropout nessa camada densa. Depois eu tenho uma camada de saída aqui, que vai ter 10 elementos que eu vou ter, vou classificar entre 10 classes. Nesse caso aqui eu vou fazer uma classificação com aqueles dígitos escritos à mão. Então, eu vou ser dígitos em 28x28, e eu vou ter classificado se o dígito é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Aí aqui, como eu tinha falado, a minha ativação da última camada vai ser softmax, no problema de classificação, certo? E aí aqui eu estou instanciando essa rede. Estou utilizando essa funçãozinha aqui, eu estou usando o preço de regularização, que vai ser 10 a menos 5. Estou usando 50% de chance do dropout, ou seja, 50% de chance de apagar 1€ nessa camada, dropout. E estou usando uma inicialização aqui, que é a inicialização de rede, e ali é normal porque eu estou usando uma inicialização, uma função normal, gaussiana, entre os filhos e os filhos. Aqui, todo o modelo no Geras tem um método que se chama summary, e você pode dar uma olhada, mais ou menos, como são as camadas da sua rede. Então, essa rede aqui é exatamente aquela rede que eu tinha falado lá na palestra de ontem. A saída da primeira camada vai ser 28 e 32, que eu estou fazendo um back, lembra? Aqui é a quantidade de parâmetros que essa camada tem. Aqui é a inicialização, uma relu. Estou fazendo a área de pooling, você pode ver que estou diminuindo o tamanho dos mapas de features em 2, para ir em cada direção. Faço outra convulsão, metro 54, que é a quantidade de parâmetros. Relu, pooling, aqui esse flat, lembra? Eu, basicamente, achato esse tensor em um retor só. A saída daí vai ser 3.136. Tem aquela camada de renda escondida. Uma relu, John Paulus, camada de saída, e softmax. Que ele é algo que eu também conto para você a quantidade de parâmetros de contáculo. Então, essa rede tem 6.801.506 parâmetros. Você pode ver, como eu tinha dito, quase todos os parâmetros estão nessa camada FC aqui. Então, o logórdão de pooling é tão importante. Poderia muito essa quantidade aqui. E é o principal ponto de sustento de parâmetros de treinado, para não treinar. A gente vai ver o que isso é útil depois. Vamos rodar aqui. Aqui. Agora, eu tenho que definir algumas informações de treino. Como que eu vou treinar essa rede. Agora, eu já sei a topologia da rede. Eu defini a topologia da rede. Eu já sei o tamanho da entrada e qual vai ser o tamanho da saída. Mas eu não sei como eu vou treinar a rede ainda. Então, aqui eu estou definindo qual vai ser o otimizador que eu vou usar. Ou seja, como que eu vou usar aqueles gradientes para atualizar os pesos. Nesse caso, eu estou usando um otimizador aqui com momentum. E eu estou definindo o tamanho da minha taxa de aprendizado. Que é 0.1. Esse NextDropWatchWorld. Eu vou usar aquele NextDropMomento que eu falei. Porque ele é um pouco melhor do modo normal. E aqui, quando eu dou esse compile. Eu estou associando esse otimizador com esse modelo. Estou definindo qual vai ser a minha função custa. Que é a etiqueta usada. Nesse categórico é porque você tem várias classes. E aqui eu estou definindo uma métrica. Que vai ser acorácia. Que ele vai experimentar quando estiver treinando na rede. Só para eu saber quanto está acorácia no meu modelo ao longo do tempo. Agora que eu já tenho o meu modelo todo sistematizado. Então, eu preciso carregar meus dados. Para desimplinar o modelo. Essa base que é chamada de List. Essa base de Distros. Ela é muito conhecida. É um exemplo bem famoso. Então, o Geras já tem alguns métodos implementados. Para facilitar essa base. Então, se eu for lá no Geras do Datasets. Eu tenho esse papo aqui do GAMINIST. E já implemento um monte de métodos para eu lidar com a GAMINIST. E esse logo de dados, especificamente. Ele já carrega todos os dados da GAMINIST para mim na memória. Como essa base é muito grande. Eu consigo carregar tudo na memória sem problemas. Inclusive, se você rodar isso na sua casa. Você não vai ter os dados da GAMINIST na sua casa. Porque se você chamar essa funçãozinha. Ele já vai baixar automaticamente os dados. Se você não tiver baixado. Como eu já estou baixado aqui. Ele não baixou. Eu só carregou o caminho. E aí eu tenho aqui dados de TREM. Esse X-TREM aqui. São os dados descentradas. Os TREM. O Y são os AUTOS. E aqui eu tenho os dados de TES também. Mais de TES dos AUTOS. Para saber como tem. E onde eu estou generalizando. Aqui eu vou só para plotar uma imagem. Para vocês verem mais ou menos como é. Um mais ótimo livro para plotar. E aqui eu estou clicando. Qual é o shape daquele meu tensor de entrada. É 60.000 por 28 por 28. Porque eu tenho 60.000 imagens na minha base de TREM. E as imagens são 28 por 28. Vou mostrar aqui um tipo. Dos elementos que são os meus. Que formam esse tensor. E eles são do tipo com Intuit. Quer dizer que eles são inteiros que usam 8 bits. Ou seja, são números que variam de 0, 2, 5, 5. Geralmente imagens. Você tem cada canal que é representado por 8 bits. Aí eu estou colocando aqui. O valor mínimo e o valor máximo. Nessa base de 0, 2, 5. E aqui eu estou clicando. Eu estou clicando. Algumas labels aqui de exemplo. Qual é o conteúdo desse Y aqui. Então ele vai ter. É menos justamente. Os números. Que estão cotizando naquela imagem. E aqui eu estou clicando. Por exemplo. Esse aqui é um 9. É a imagem de um 9. E a label dele. A etiqueta dele é 9. Certo. Aí eu vou fazer um processamento rápido aqui. dos dados. Que é basicamente. Eu estou colocando. Coisas que são de 0, 2, 5. Geralmente ajuda você a botar tudo em um intervalo. Ou meio que padrão. E aqui no caso eu vou botar de 0 a 1. Porém é bom você normalizar as coisas. Nesse sentido. Então o que eu vou fazer basicamente. Vou pegar aqui e transformar em float. Porque a rede trabalha com números contínuos. Isso aqui seria o inteiro. Então eu transformo ele para float. E divido por 2, 5, 5. Ou seja. Agora todos os meus dados. São de 0 a 1. Certo. E um outro detalhe. É que vocês viram lá. Que as minhas labels. Elas são inteiros. De 0 a 9. E a rede. Ela espera. Aqueles vetores on-hot. Então eu também tenho que transformar. As minhas labels em vetores on-hot. Então eu vou fazer isso aqui. É. Outra coisa. É que. Se vocês se lembrarem. Aqui. Eu tenho 60 mil. Imagens. 28 por 28. Só que a minha rede. Ela espera. Que tenha uma dimensão de canais também. Então eu vou transformar isso em. 60 mil por 28. Por 28 por 1. Então aqui. Eu tenho meu novo jeito. Meu novo tamanho. De 60 mil por 28 por 1. Agora o meu tipo é float. Não mais o inteiro. Eu tenho o mínimo zero. E o máximo 1. Então normalizei todo mundo. Que era 255. Virou 1. E. Por 10. Eu dou 255. E o tamanho das minhas labels. Agora. Não é mais 60 mil. 60 mil por 10. Porque cada leigo. Porque cada leigo. Vira um vetor de 10 dimensões. Que. É 0. Em todas as dimensões. Mesmo. Menos. Na que corresponde a classe dele. Então. Por exemplo. A minha primeira leigo aqui. Ela é 0. 0. 0. 0. 0. Então. Esse aqui seria. Dígito 0. Dígito 1. Dígito 2. Dígito 3. Dígito 4. Dígito 5. Então. A gente sabe. Que o meu primeiro elemento. É 1. Dígito 5. Dígito 5. Mais ou menos assim. São todas as leis. Agora que a gente já tem. Nossa rede. E nossos dados. A gente pode treinar o modelo. E pra treinar o modelo. Não quero dizer muito fácil. Você vai pegar aquele módulo que você definiu. Depois de compilar. E definir uma função plus. E o otimizador. Você vai dar um. Fit. E aí você vai dar pra ele. Os seus elementos de treino. Aqui né. As suas entradas. Seus autos. O tamanho do universo que você quer usar. Quantas épocas que você quer treinar. E se você quiser. Você pode passar também. Aqui os dados de validação. Que a cada época. Ele vai. Ver como é que dá o desempenho. Na base de validação. Pra você poder ir acompanhando. Cada vez que você possa. Nos dados de teste. Mesmo. Validação. Como ter validação. É. Essa opção de check-out. É pra. A cada época. Ele. Trocar. Os elementos que estão no mini-batch. Se eu tiver. Por exemplo. Aquele. Se eu tiver. Uma imagem. Se eu dividir. Um velho ponto de 128. Que é o caso. Do meu mini-batch. Eu. Quando acabar. Eu vou começar a treinar. De novo. Do mesmo. Eu terei sempre. Mini-batch. Quais. Às vezes. É útil. Você misturar. A base. Toda vez. Você terminar. De ver a base. Uma vez. Quando você voltar. Você pegar mini-batch. Que contém a amostra diferente. Ou seja. Se mini-batch. Não se é aleatório. Nesse verbose. É só pra ele mostrar. Essa barriga de progresso. Daí. Então. Vou treinar aqui. Vou ver que é um treino. Bem rápido. E eu treinei. Só por uma época só. Que eu sou a barra. A base de dados. Uma vez. Eu vi. Com as mil amostras. Treino em. 4 segundos. Se eu rodasse. Na CPU. Estou rodando isso. Uma de GPU. Uma rede pequena. Uma rede pequena. Isso é bem rápido. Mas pra treinar. Na CPU. Os treinos demorariam. Um minuto. Do tipo. Mas ainda. Nesse caso. Se vocês perceberem. A minha precisão. Na base de treino. E aqui. A precisão. Na base de validação. Entendeu? Essa é a minha base de teste. Se vocês perceberem. A minha precisão. Na base de validação. Tá mais alta. Do que a de treino. Vocês podem estranhar isso. Como é que ele. Tá acertando mais. Na base de validação. Do que a de treino. Vocês tem que lembrar. Que aqui. No caso. Eu uso um DuraPolt também. Na minha base de validação. Ou eu desligo DuraPolt. Então. Pode acontecer. Eu consegui uma base. Muito durante esse tempo. Isso acaba não acontecendo muito. Mas se você não treinar. Por muito tempo. Nos últimos primeiros erros. A gente não se treina muito. Se tiver usando DuraPolt. Como o DuraPolt acaba. Descultando. A série da rede. Parece que no começo. Você tem a primeira. A validação. Quando se tira o DuraPolt. Então. Mais ou menos assim. Que se treina no modelo. Na. Usando Queras. Bem simples. Agora. Eu vou. Usar esse método. Predict. Do modelo. Pra. Obter predições. E. Alguns elementos. Que eu dou base de teste. Pra gente. Ver como é que. Tá mais ou menos. A gente sabe que ele tá citando muito. Vamos só ver. Algumas imagens aqui de cima. Então. Eu peguei aqui. Os 5 primeiros elementos. Da base. E. E. Rodei pro modelo. O que que é ser pro modelo. Aí. Eu vou fazer um look. Só pra. Plotar. E botar aqui. Quanto que foi. Porque lembra. Ele vai me dar uma distribuição de probabilidade. Né. Então. Dá pra ver. Esse número. Que tá dando lá. Que fizer um. Pra ver. Quanto. Com confiante. A rede está. Daquela predição que ela fez. Aqui. É o que eu tô mostrando aqui. Eu vou dar. Por exemplo. Que é. Esse aqui. Mais um 7. Que ele tá dizendo. 7 com. 100% de. De certeza. Quer dizer. Ele tá dando. 7 com 7. Aí. Por exemplo. Tem um 2. Que eu disse 2. Com quase 100% também. Tem um 1. Que eu disse 1 também. Com confiança bem alta. Com 0. Com 4. Então. Dá pra ter uma ideia. Mais ou menos. Como é a base. né. E. E. Usando a rede convolucionais. É muito fácil. É. Bem ótima essa base. Não é. Uma rede. Muito simples. Eu treinei por só uma época. Desse treinamento mais. Só pra melhorar esse resultado. Um pouco. E. Então. Essa base. É mais de brincadeira. Assim. Só pra acostumar. Na rede convolucionais. É. Muito bom essa base. A gente viu como é que treina. Uma rede simples. Numa base pequena. Né. Agora. Você pode ficar falando. Mas se eu quiser uma rede mais poderosa. Eu não tenho um milhão. Inclusive. Uma imagem. Para treinar a minha rede. Ou até. Se eu quiser treinar na ImageNet. Por exemplo. Não tem GPU. Para treinar tudo isso. Então. Vou mostrar como é que você usa uma rede. Uma rede que já está treinada. Você carrega os pesos. Dessa rede. Treinada por uma ImageNet. E você pode usar isso para outras coisas. E. Ele também. Tem esse método de interpretations. Esse. Papo de interpretations dele. Tem várias implementações. Várias aplicações. Vem úteis. Em Ute. Elas. Tem várias redes treinadas na ImageNet. Então. Vou pegar aqui uma RedNet 50. É uma rede resolver. Como eu falei. Com 50 camadas. Eu. Vou pegar. Vou instarciar um modelo. Isso aqui vai me dar um modelo. Que é. E eu estou falando. Porque as coisas têm ImageNet. Certo. E é aquele mesmo sistema que eu falei. Ele vai instarciar a rede. E vai procurar os pesos. Se ele encontrar. Ele já vai baixar para você. Os pesos automaticamente. E vai carregar no modelo. Como eu já rodei isso aqui. Na minha máquina. Já tem os pesos. Depois eu estou plotando. Aqui. Eu estou printando aqui. o Summary. Então. Para a gente dar uma olhada. Como é que é a estrutura dessa rede. Então. Um pouco para instanciar. É carregar os pesos de todo. O dedo. O dedo. O dedo. O dedo. O dedo. E aqui está o Summary. Eu tenho a minha entrada. 224. 224.3. Esse NANI aqui. Quer dizer que ele aceita qualquer tamanho dele. Justamente porque é o tamanho do batch. Então. Se eu botar um mini batch de 32. 64. Ou de 1. Ele vai aceitar. assim que está ensinando aqui. Que é a estrutura do batch. E aí. Tem camada para caramba aqui. Vocês podem ver aqui. Eu tenho convoluções. Eu tenho batch normalization. Eu tenho SBN. Eu tenho ativações que são reduz. E assim vai. Tem muita camada. Essa rede tem 50 camadas. Tem 50 camadas. São 50 camadas corrupcionais. Só que aqui. Ele considera camadas separadas. Corrupção. Reduplo. Desclamalization. Então com cada convolução. Na verdade você tem 23 linhas aqui. Tem bastante. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui. Também a quantidade de parâmetros. Vou colocar no final. Só para a gente ver. Aqui ó. A quantidade de parâmetros total serve. 25 milhões de parâmetros. Muito mais do que a lógica que a gente treinou. Eu tenho 25 milhões e 500 de 80 mil treinados. E a gente tem 53 mil que não são treinados. O que são esses parâmetros que não são treinados nesse caso? Lembra que a gente vai acumulando. A média e a variança no batch normalization. Para depois usar no. Quando a gente está fazendo diferença. Depois de treinar. A gente não calcula mais. A variância e a média. Só no batch. A gente usa. Aquelas. Média de móveis que a gente guardou. São justamente essas despesas aqui. Eles não são treináveis. Especificamente. Porque a gente não usa o rede para treinar eles. E são só acumuladores. E ele acaba usando como parâmetros aqui. Então. Vamos usar essa rede para fazer algumas predições. A gente tem. Mil places aí. Vamos pegar algumas imagens da internet. E vamos tentar. Ver o que essa rede classifica. Então eu estou fazendo uma função. Que vai. Filma a biblioteca. Para lidar com mais. Do Python. Então eu estou carregando a imagem aqui. Por exemplo. RGB. E aqui o que eu estou fazendo. É dando um size. Um crop nela. Para que essa imagem. Para que ela seja mais parecida. Para que ela seja em qualquer. Então eu estou pegando o menor lado. Transformando para 224. E depois estou fazendo um crop no meio. Do maior lado. Para que ela fique quadradinha. Para que ela fique quadradinha. 124. Para que ela fique quadradinha. 124. Que é o que a gente espera. Da hora dela. Então é um quadro de imagem simples. Só para fazer isso. Então eu estou dando. Para que esse配 um todos eles. Estão usando. Dando um size. Altos próprios wok. Aqui. Eu estou tentando. O tamanho da imagem. Só para vocês verem. O tamanho original. Depois o tamanho do mamy. Aqui eu. Estou começando. um array. O Piard. Ele pega o Arrays. Antes de passar. Um성 por. Então ele pega. Um array no Pire. E ai eu estou mostrando. A imagem. E aqui que eu vou fazer as predições. Ou efetivamente usando array. Um detalhe aqui. Lembra como nomeização que a gente fez, por exemplo, de tudo para o 255, naquela operrace? A RedNet faz um outro pre-processamento na entrada da base de dados. Então, eles já fizeram essa função que pra mim faz isso. Eu tenho que pre-processar mais da mesma forma que a Alfa foi treinada, senão vai vir ao Alfa que tem uma distribuição diferente do que ela está acostumada. O que eu estou fazendo é basicamente, eu estou jogando aqui pra float, que ela espera float. E esse nome aqui é pra botar aquela dimensão do minibat, lembra? Então aqui, essa imagem é 224 por 224 por 3. Eu estou fazendo aqui, ela vira 1 por 224 por 224 por 3. E eu estou pre-processando aqui, usando essa função que já tem de graça no que era pra mim. Aí depois eu vou dar aquele predict pra obter a saída. Esse vetor aqui de saída vai ser uma saída 1, porque eu só tenho uma imagem, por 1000. E aí eu estou pegando as expedições aqui. E essa função, ela chama essa aqui de cima, só que ela faz um for aqui pra fazer várias imagens. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias imagens. Eu peguei na internet. E aí eu vou usar aquela rede pra predizer e ver o que ele acha que era. Então, por exemplo, eu peguei a imagem de um gato na internet. Eu peguei para 700 por 300 aqui, né? E aí eu tenho um que sai do próprio. Por 244 por 244. E aqui estão as expedições da rede. Eu peguei 5 mais prováveis, né? Então, ele é classificado como um índice. Quer dizer, não é um índice, é um gato. Mas é parecido com um índice, né? E as expedições aqui, ele diz coisas que são gatos, né? Esse gato persa, agora também um gato sapo plástico. E com o TigerCast, ele é um gato tigrado. Então, assim, mesmo ele não acertando exatamente o que é um gato, ele faz predições que tem a vida. Tirando esse sapo plástico aqui. Porque ele tem coisas que são parecidos com gatos, certo? Aqui, por exemplo, eu peguei... Eu queria ver alguns exemplos diferentes. Eu fui lá na lista de mil classes. Fui vendo algumas classes diferentes. E peguei a imagem lá de uma Green Mamba. E realmente ele acertou que é uma Green Mamba. Você vê que aqui ele classifica vários outros tipos de... Que cobra como potenciais, né? Predições que só que menos... Ele não confia tanto. Então, ele acertou com boa confiança que é uma Green Mamba. Por exemplo, aqui, eu tava dando uma lista e eu vi que tinha um Triceratops lá. Eu achei interessante, né? Uma das classes é Triceratops. E aí... Procurar uma imagem de Triceratops. A gente não tem imagem de Triceratops de verdade, né? Então tinha um monte de gravura e eu resolvi pegar mais de um brinquedo. Só pra ver como que ela ia se comportar na imagem de um Triceratops. Segundo assim, um computador convencional. Mas ela não teve problema, acho, em ter uma Triceratops de brinquedo, não. Aqui, por exemplo, tem um ratinho, né? E ele preguiça. É hamster. Eu não sei se tem uma classe, por exemplo, rato ou malos e coisas do tipo. Às vezes, essa classe não existe, né? Então ele preguiça a coisa que acho que não vai aparecer. E tem alguns outros tipos de goedores aí lá também, né? Além de... Um brinquedo com 1.6% aqui. Talvez não tivesse mais nenhum goedor na imagem, né? Não sei. Mas acho que essas quatro demais ele classifica com maior certeza. Normalmente são roedores, né? Certo. Um exemplo de um gato, por exemplo, é um pire. Ele classifica como um Tiger Cat. Normalmente é esse tipo de gato, que é um gato grave. E o outro é Teg, que é um gato que também é meio malhado, assim. Então... Outro tipo de gato, né? Um gato... Aqui é um tigre, que parece também, né? E um a zero. Eu imagino que zero é por conta das vistas, né? Foi a quinta opção dele ali, mas com uma confiança bem baixa já, né? Esse mais grandinho do meu trabalho, que é o controle que você pode escolher. É, pode ser. Só tô rodando aqui, né? É... Agora... Eu lembro que eu falei que tinha 120 classes de cachorros, principalmente, no ImageNet. Então vamos testar se ela é boa em detectar raças diferentes de cachorros, né? Então eu peguei várias imagens de cachorros aqui. Vamos ver o que ela dá. Tem uma imagem aqui. É de um labrador, e ele acerta com boa probabilidade, né? Então ele sabe bem qual é o labrador. E aí você dá algumas outras emoções aqui. São... O Derricka, que é parecido com um labrador. O Vaz... O Vaz eu não conhecia. Eu fui pesquisar realmente porque é parecido com o labrador também. Ele é com... Ela é muito parecida. O Meagle. O formato fixinho e tal. E bola de tênis. Mas... Assim, é... Como eu sei que bota esses 5 mais com vale, né? A bola de tênis ela tá com nem 0.1% de probabilidade. Então... Quase com probabilidade nenhuma, né? Bem concluído isso aqui, né? Mas como eu tô sem botar 5 maiores... Outro exemplo aqui... É de um Pug. E... Aqui ele bota Pug com 90%, né? E tem uns outros exemplos que vocês podem achar estranho. Por exemplo, Cradle, que é berço, né? Provavelmente eu vou falar dessa caminha de cachorro aqui, né? Aquele detector que também tava ali e deu uma certa pontuação, por exemplo, pra isso. Do lado francês, por exemplo, que é mais ou menos parecido com o Pug, né? Um outro exemplo aqui... É... De Box, ele acerta o Platão Box realmente. É... Esse aqui é um Bulldog francês. Não acerta com... 89% de confiança, né? Esse aqui é outro Bulldog francês. São Bulldogs francês... Bem diferentes, assim, né? Pelo diferente ou não diferente. Mas ele também acerta com o Bulldog francês. É... Esse aqui parece que tem um pouco menos confiança, né? Porque eu acho que o ângulo tá mais difícil. Aí eu só quero dar um exemplo que... Às vezes ela acerta... Mas ela pode errar. A restrição é relativamente fácil também, assim. É... O que eu fiz foi pegar duas imagens daquelas. Eu vi que ela não tava com muita certeza. Mudei um pouco a imagem e ela tava errando a pressão. Essa imagem aqui, ela tá... Com um próprio muito diferente. Tá virada, né? E aqui ele já classifica... Como um gato, né? Uma imagem com um tipo de gato. Bombete. Coisas bem diferentes. Talvez se lá em um tipo de água, não sei. Mas aqui ele já errou bem, assim... Uma mudança relativamente pequena, né? Então... A gente faz o treinamento na rede. Por exemplo, no Imaginext, como geral. Pega vários trofos aleatórios e tal. Pra gente dar pra fazer porque a rede seja mais... Insensível a esse tipo de coisa, mas... Nem sempre... Dá pra pensar muito bem... Que tipo de mudança pode ter que a rede é. Sozinho, infelizmente. E o Andresinho, pra essa linha... Essa imagem está quase igual a outra. Só que pra ficar um pouquinho mais pra baixo. E aí ele já acha que isso aqui é mais cara de chill-out do que o Boxer, né? O Boxer ainda dá 35 filhos. Não é um pouco de ferro do Aura, mas... Ele passou de 99% pra o Boxer pra 34% chill-out, né? Só os exemplos em que a rede está errando aí. Não é perfeita. Mas ela acerta bastante, né? Legal. Então a gente viu como é que a gente pode treinar uma rede do zero. A gente viu que se a gente não tiver como treinar uma rede do zero, a gente pode pegar uma rede pré-treinada. E usar essa rede de predições. Mas é interessante que a gente também consiga pegar essa rede pré-treinada. E a gente consiga retreinar ela, né? E aplicar essa rede de fine-tune. E aplicá-la pra uma outra tarefa que seja do nosso interesse. Então eu posso pegar uma imagem net, por exemplo, que não é outra coisa. Então o que a gente vai fazer aqui é... Não sei se vocês conhecem o Kaggle. É um site pra machine learning e tal. Que é pra... Tem um monte de base de dados lá. Um monte de desafios. E a ideia é que as pessoas tenham uma certa competição pra... Ver quem consegue resolver essa tarefa com um melhor desempenho. Então tem uma modalidade de dados lá que é cat vs dog. Então é uma base que tem um monte de gatos, um monte de cachorro. E a ideia é você facilificar se é um cachorro sem gato. Então a gente vai pegar e utilizar essa base. E a gente vai usar aquela retinete 50 lá. E vai retreinar só aquela camada de saída. Tipo, pra mim classe. A gente vai mudar ela pra classificar pra 2 classes só. E ver como é que ela se sai nessa nova base. Que é muito menor do que a outra. Porque ela tem 25 mil imagens. Pra qual a verdade, essa base ainda... Vamos dizer assim, é uma... Quando a gente pega uma rede que foi treinada um negócio e usa pra outra. A aplicação a gente chama isso de transfer learning. E esse transfer learning aqui é um transfer learning bem fácil. Porque já tinha gato e cachorro na outra base. Então você tá mudando muito pouco o domínio de aplicação dela. E eu já espero que ela funcione muito bem. A gente vai ver que é realmente o que acontece. Um detalhe aqui... É que... Essa base, ela não tá... Tão... Tão certinha assim. Já não tá tudo no Geos, por exemplo. Que nem aquela MNIs. O que eu tenho é uma pasta que tem um monte de imagens lá. E... O gerador já tem algumas ferramentas pra te facilitar. Carregar essas imagens. E gerar batch dessas imagens. E esse tipo de coisa. E o que a gente vai usar é esse image data generator aqui. Que vai dar um gerador pra gente. E enquanto a gente ficar iterando esse gerador. Ele vai ficar dando um mini batch pra gente. E ele tem um monte de perforçamentos que ele pode trazer pra você. De data documentation ou outras coisas que você tenha. No nosso caso, como... Vocês quiserem explorar esse image data generator depois. Tem bastante coisa. Por exemplo. Aqui em cima. Pode provar, flipar. Pode rotacionar as imagens. Fazer string também com uma... Esticar uma imagem em uma certa direção. Você pode fazer um patch se quiser. Uma variada... É... Uma variada... É... Uma coisa que a gente vai passar pra ele aqui. É uma função de pre-processamento. Porque lembra que a gente, né? A gente espera que a... Que a MNIs esteja pré-processada de uma certa maneira. A gente já passa essa função aqui pra ele. E aí ele sempre vai carregar a imagem e aplicar essa função de pre-processamento pra gente automaticamente. É... É... E aí a gente vai... Pegar esse data generator. E vai usar essa função aqui. GoFromDirectory, né? Que... É o seguinte. A gente vai dar um diretório pra ele. E dentro desse diretório ele espera que tenha uma pasta. Pra cada classe. E dentro daquela pasta tenha todas as imagens daquela classe. E aí ele vai pegar o nome... Daquela pasta. E vai associar uma classe. E aí ele já vai fazer patch. Porque ele pega um pouco de cada... Um pouco... Uma imagem de cada pasta, por exemplo. E vai montando um mini patch pra você automaticamente. Então aqui eu tô passando o diretório aqui. Data... PxVsDog... Barra-train. Eu vou pegar... Imagens que estão nesse diretório pra gente automaticamente. Eu... Eu... Eu vou... Tô avisando aqui pra ele qual o tamanho que eu quero que esse imagem tem. Então ele já vai fazer um oversize automaticamente pra 254 pra 254 pra gente. Aqui eu falei que meu bestize eu quero que ele tenha tamanho 16. Então eu vou fazer best também 16 para a gente automaticamente. Eu tenho aquele shuffle. Que eu quero espécies diferentes dentro de uma de uma época. E o classmod aqui é binary. Porque como a gente só tem duas classes. Geralmente quando a gente tem problema de n classes, a gente vai ter um vetor de saída. Que tem n e n elementos. Cada elemento vai ser uma pontuação de uma classe. Certo? No caso desse tipo que a gente tem duas classes só. A gente pode ter só uma saída. Percebe? Porque... Essa saída vai ser a pontuação de propriedade de ser uma classe. E a propriedade de ser outra classe é o complemento ideal. Então no caso binário aqui. A gente vai usar pra ele ter binário. Ele já vai... Dar... Por exemplo... Uma classe sendo do valor 1 e outra classe sendo do valor 0. Um pouquinho diferente. Das duas classes. Se a gente quisesse usar o softmax normal. Com duas saídas. Ele também funcionaria. Mas ele nesse caso não é necessário. Então eu vou... Criar o data generator. E vou chamar esse método aqui. E ele vai criar um gerador aqui pra mim. E esse gerador é um... É um integrador mesmo. Do Python. Que eu posso dar um floor e ficar chamando. Quando a gente quiser. Agora eu vou chamar. Agora que eu já tenho meio que meus dados aqui. Carregado. Assim. Eu tenho que pegar o meu modelo. Eu vou treinar. Então eu vou pegar o meu modelo básico. Que é o tipo de face model. Que é aquela que está em 50. Que é o tipo de imagem genética. O que eu vou fazer é criar uma nova saída pra ela. Que só vai ter um elemento. Que é aquilo que eu falei né. A gente vai tentar. Dizer aqui qual a probabilidade de ser um cachorro. E a probabilidade de ser o gato é o complemento. Eu tenho que usar o sigmoid. E aqui o que eu estou fazendo é. Se eu ter um model.layer. Ele vai me dar uma lista de todas as camadas da rede. Eu estou pegando a penúltima. Ou seja, antes do classificador né. Estou pegando a saída da penúltima camada. E estou criando uma nova camada em cima dessa saída. Certo? Que é o esquema aqui de new output. E aí. O Keras tem essa função aqui no model. Que é um modelo chamado model. Porque eu consigo criar um novo modelo. A partir das entradas que eu quero. E as saídas que eu quero. Então eu estou tendo um modelo. Com a mesma entrada do meu modelo de classe. Só que a minha saída agora não é uma saída com 1 classe. É uma saída com uma classe só. E aí eu estou dando um summary aqui. Para a gente ver. Como é que ele vai ficar diferente? Demora um pouco. Aqui é o modelo. E aí. Acabado. Está vendo que a nossa última camada aqui. Ela tem saída 1. Então essa é a nossa nova. Então essa é a nossa nova. Com a nossa camada que a gente tirou aquela de saída 1. E botou a nossa saída 1. Uma roda nova. Aqui é. Aqui a gente tem também. Primeiro a gente tem um total de parâmetros. Os parâmetros treinados. Aqui a gente tem um movimento de parâmetros. Porque a nossa camada final é um movimento menor. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente não quer retreinar os pesos da rede. Que não sejam só da saída. Porque nesse caso por exemplo. Nossos pesos. A gente já espera que eles sejam muito bons para essa tarefa. Porque eles já tinham um monte de classe de cachorro. Um monte de classe de gato. Na imagem genética. Então eu vou fazer. Eu vou falar porque era assim. Não treina nenhum peso. Que não seja da última camada. Certo? Isso é muito fácil de fazer. Eu fiz um. Eu chamei aquele. .layers lá. Então eu peguei uma lista de todas as camadas. Menos a última. Os dois pontos menos um aqui. Que eu não to pegando a última. E aí eu to iterando aqui. E to botando esse train. Essa propriedade da camada. E to botando pra falsa. E eu vou fazer isso. E vou dar um summary. Pra gente ver o que vai acontecer. Olha só agora. A gente tem o total de parâmetros aqui. Que é igual. Mas se vocês forem ver que os parâmetros são treináveis. Os que não são treináveis. Quase todos não são mais treináveis, né? Os que são treináveis são justamente os dessa última camada aqui. Tá vendo? Então aqui a gente já tem certeza que não vai treinar o que a gente não quer que ele treine. Legal. Aqui eu to definindo um otimizador. Aqui no caso eu to usando o Adam. Que é um utilizador de mudanças que eu falei na palestra de ontem. E aqui. Eu to só mostrando o que você pode fazer. Que é um learning rate schedule. Que é... Ao longo das épocas você pode querer diminuir a learning rate. Mudá-la de qualquer maneira. E eu não quero suportar isso. Usando esse learning rate schedule. Que eu vou passá-la na hora de dar aquele fit. Aí eu to combinando aqui usando esse utilizador do Adam. Usando a entropia desse caso que é a binary prozentro. E no outro caso era categórico prozentro. Porque eu tinha muitas categorias. Mas como só tem uma saída. Que vai me dizer se é classe ou não classe. Então esse caso é a binary prozentro. Mas a ideia é na mídia. E eu também vou ficar de olho na métrica que acurasse. Agora eu tenho aquele gerador. Lembra? Que eu tinha de train game. Eu vou usar esse gerador. Eu chamo esse fit Jam Racer aqui. E a chamada é praticamente igual do fit. Ou algumas poucas diferenças. Uma de A0. Você tem que dizer pra ele. Quando que você completa uma época. Ou seja, quando que já vai rebarcar esses dados tudo. E a ideia aqui é. Se eu tiver M amostra na época. E eu tiver um batch size tamanho B. Eu vou ter M sobre B. Fácil né. Pra chegar numa época. E aí justamente eu to calculando aqui. Porque o tamanho do meu mini batch era 16. Você se lembra? Só que. No caso. Ao invés de botar a época. Como sendo aquela 25 mil imagens. Pra não demorar muito aqui. Eu to fingindo que eu só tenho mil imagens na elevada. Tá ligado? Tem mil aqui. Geralmente você botaria. Esse train game. Que você pode dizer quantas imagens você tem no total. Isso é o mais comum né. Eu to fingindo que a gente só tem mil imagens. Porque. Primeiro que a gente não precisa de 25 mil. Pra resolver esse problema. Porque. Esse problema é muito parecido com o que é. Que a gente já ta treinado. E pra gente perder menos tempo que esperando. Então vou rodar isso aqui. E aí. O que a gente ta fazendo aí. É dinamicamente. Indo lá na rede. Lá na. Naquela pasta. Carregando as imagens. E. Enquanto a gente ta treinando um mini batch. A gente ta treinando outro mini batch. Pra poder alimentar a rede. E nunca ficar com a rede parada. Lá na. Aqui no caso. A gente já treinei por 2 épocas. Essas são épocas. Muitas assim. De mentira né. Porque um poder básico. Eu to rodei. Numa época eles foram mil imagens. Derrubou rapidinho. Porque era um pouco mais. A gente já tem aqui ó. 91%. Mais ou menos. De acurácia né. Essa base. Então assim. A gente viu. 120 mini batch né. Pouca coisa. E a gente já ta com a compreensão dela. Agora vou. Fazer um teste aqui né. Esse. Nessa base aqui ó. O conjunto de teste dela. Não tem. Não tem autos né. Então. Não dá pra gente. Medir ali. O quanto que é. A precisão do conjunto de teste. Mas eu vou pegar 10 mais aleatórios aqui. E vou mostrar. E vou. E a gente vai olhar. Como ele ta treinando. A gente tendo ali por. Muito pouco tempo né. E aí. Essa imagem aqui. De cachorro. Ele pediu. Cachorro com propriedade 100. Imagina de gato. Gato com propriedade 100. Gato com propriedade 100. Gato com propriedade 100. Cachorro também. Cachorro também. Cachorro também. Cachorro. 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 Como a gente já tem uma rede que foi treinada, que tem um trator de features muito poderoso, a gente precisa de muito imagem pra treinar esse passador do final e ter resultado bom numa outra tarefa qualquer que a gente tem. Quanto mais distante a nossa tarefa final for, da tarefa com a qual a gente treinou a nossa rede originalmente, né, pré-treino na rede, aí mais tempo, provavelmente mais e mais você vai precisar. E talvez a gente não consiga resolver isso bem treinando só aquela última camada. Talvez você possa também treinar essa outra camada um pouco. Então o que geralmente você faz é, você faz parte dos pesos pré-treinados, usa uma taxa de aprendizado de relacionamento pequeno pra não mudar esses pesos demais, mas você deixa a gente fluida ali pra gente mudar um pouquinho os pesos dessa rede e adaptar um pouco melhor pra nossa tarefa final. Ah, é mais ou menos isso que eu queria mostrar? Acho que deu uma ideia mais ou menos de como é que, o que eu estou usando o que eu quero é tratar de trabalhar com esse tipo de rede, né, e obter, pelo menos, uma escala simples, né, com um escala bem rápido, usando a gente pré-treinados. É mais ou menos de um exercício pra mostrar. Alguém tem alguma dúvida? O interessante que tu tá disponível? Ah, não posso te passar se quiser. Não tá online no meu lugar também, mas eu vou botar meu e-mail aqui, pessoal, e quem quiser alguma coisa pra falar do Nigo, pode anotar o e-mail e me mandar uma mensagem. Eu posso passar com vocês no tipo de interesse. E é uma coisa que vocês tem que ter cuidado aqui no tipo de que é, Se você não tiver GPU, não roda aquele commit singular de config de GPU, você não vai precisar, ele vai escolher a CPU automaticamente. Mas todo aquele código que a gente codou ali, ele funciona tanto em CPU quanto em GPU, de forma transparente para o usuário. E vai demorar um pouquinho mais para tu treinar, porque você não entende, mas não é problema. Mais alguma dúvida? Por exemplo, a identificação não tem dúvida. Se você tiver o número 3, o app, por exemplo, é capaz de identificar ou você não deve treinar a sua rede só? Porque tem a sua base? Por exemplo, aquela rede só foi treinada para dígitos, né? Então ela sempre vai tentar classificar a imagem que você colocar lá como um do gif. Se você botar a imagem de um gato, ela vai tentar dizer qual gif que ela acha que o gato parece mais. Então, assim, né? Existe risk que classifica como caracteres em geral, por exemplo. Mas caracteres em geral. Você poderia ter uma risk classificada em todos os caracteres e todos os gifes, por exemplo. Então, se você botar um app, por exemplo, talvez se pareça muito com 3, ela pode se confundir, né? Mas, de forma geral, ela vai conseguir discernir bem o que é uma coisa que é outra. O gif é um caso de uma relação de 5, por exemplo. Ainda mais aquela base que ela é bem tratada em termos de compromisso. Os gifes estão bem segmentados. Então, é uma relação de 5. O que a rede não é muito boa, de forma geral, é saber que ela não sabe o que aquilo é. Então, por exemplo, se eu botar algo totalmente diferente, ela pode ser que, se ela se botar uma letra, ela pode ser que é um número com uma confiança muito alta. E isso também tem um trabalho para estudar isso, né? Para você tentar ter uma ideia de certeza na apreensão da rede melhor. Porque, às vezes, ela te dá uma certeza muito grande de algo que ela não sabe. de um elemento que é fora da distribuição para o qual ela tem nada. Mais alguém que mudou? Não? Muito obrigado a todo mundo.